É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é a toa que eu me joguei no Mandela Black King, this is you, I gave my name Why does everybody think we fuck? Eu vou pôsar no chão Eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é a toa que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Why does everybody think we fuck? E aí, para do do bailo 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 E aí, para do 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 Eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós vem conversa, tô decidida e não é à toa que eu me joguei no Mandela